Oi gente, hoje eu vou mostrar esse livro daqui, corta o cabelo como vocês podem ver, hoje eu tô aqui com o meu ursinho Fred, bem fofinho Hoje vocês vão ler comigo, editora todo livro Então vamos começar Agora gente, eu vou começar a ler Branca de Neve Branca de Neve era uma princesinha de cabelos bem negros, pele branca como a neve e lábios vermelhos Ela morava com sua madrasta, uma rainha muito vaidosa e má A rainha tinha um espelho mágico, todos os dias ela perguntava ao espelho Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho respondia, não minha rainha, você é mais bela Um dia a rainha fez a mesma pergunta ao espelho, porém a resposta foi diferente Ele disse, minha rainha, você é muito bonita, mas Branca de Neve é bem mais bela A rainha, enciumada e com raiva, chamou o caçador e ordenou que levasse Branca de Neve para a floresta e matasse Sem coragem para cumprir as ordens da rainha, o caçador falou Fuja Branca de Neve, não volte para o castelo, pois a rainha quer matá-la Branca de Neve, assustada, morreu Os animais da floresta ajudaram Branca de Neve a chegar até uma clareira Lá, lá ela avistou uma casinha, aproximou-se da caça e entrou Ai gente, esquecemos da caça na anterior Então eu vou continuar, né? Tudo era pequeno, parecia uma casa de bonecas, provou a comida que havia nos pratos e como está Cansada, juntou as caminhas do quarto, deitou-se e dormiu Era a casinha dos sete anões, quando eles voltaram do trabalho, encontraram Branca de Neve dormindo Ficaram surpresos e curiosos, quem era ela, de onde vieram O mais velho pegou a lanterna e chegou perto Branca de Neve acordou e contou sua triste história Os anões pediam que ela ficasse morando ali Branca de Neve cuidava da casa enquanto eles trabalhavam A rainha descobriu que Branca de Neve estava viva, então transformou-se em uma velha vendedora de frutas Foi até a casa dos anões e ofereceu uma maçã envenemada para Branca de Neve Quando ela mordeu a maçã, caiu desmaiada Quando os anões chegaram, viram Branca de Neve caída no chão Choraram pensando que ela tivesse morrido Por ser tão bela, eles a colocaram num caixão de vidro no meio da floresta Um príncipe que passava por ali Aproximou-se, viu Branca de Neve e por ela se apaixonou Ele parecia dormir, aí ele levantou a tampa do caixão E deu um beijo na bela jovem Nesse momento, o encanto se quebrou e Branca de Neve despertou, olhou para o príncipe e sorriu Tempos depois, casaram-se e foram muito felizes Gente, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários qual é o seu conto preferido E se você gosta desse conto E também, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações Tchau, gente!